Passagem de guarda emborcada, estou aqui com as duas mãos por baixo das pernas dela, mão cruzada na frente do rosto, dedão para dentro da gola, mão no glúteo, começa a levantar o glúteo dela, a fim de fazer o joelho do lado que eu vou passar na cara dela, assim que eu cheguei para o joelho no nariz dela, dou uma ombrada para fora, pesando, venho para os 100 quilos, posturado, começa a abrir o joelho dela, empurra a pontinha do joelho dela para fora, assim que eu empurrei, levanto o meu joelho, atravesso ele para fora e bato o meu outro palgar na bunda para tirar, tirei, tirei o beijinho, 100 quilos. Eu estou no leque, ela vai usar o braço para me empurrar. Quando ela for me empurrar, eu vou dominar o punho dela, vou jogar no meio das minhas pernas. Então eu vou abrir a perna e jogar no meio. Assim que eu prendi o braço no meio das pernas, a perna que está por cima, a minha perna esquerda, vai passar também por cima da cabeça dela, fechando um triângulo invertido. Passagem de guarda emborcada, palma da mão para fora, seguro perto do joelho. Coloco o joelho dela para perto da barriga, direciono para o lado. Assim que direcionei para o lado, dou uma perna, dou um passo com a perna do lado oposto, coloco o joelho na barriga. Quero passar aqui, ela está fazendo guarda, entro com a perna aqui no meio para passar, vou apoiar a mão no chão, dar um passo para trás. Ela deixou a minha guarda. Abraça a cabeça, agora o que eu faço? Segura a calça de cima, venho com a perna de fora e empurra a perna de baixo, puxando a calça de cima. Passa a minha guarda. Ela está nos 100 quilos, vamos na frente do pescoço, vamos no quadril, cotovelo para dentro aqui, vou fazer um supino, posso até segurar na faixa. Piso, faço um upa com supino, upa, supino. A perna que está mais próxima dela, vai vir como se fosse um escudo. Já vem na frente do quadril dela aqui, a perna de fora sobe para travar o braço dela. E aqui eu já tenho uma reposição de guarda. Ela vai se esforçar para sair daqui e eu já consigo repor a guarda melhor, pisando no chão e trazendo o meu quadril. Não cai, tá bom. Pode sair de cima. Vai lá, repõe. Ela virou de lado, repõe a meia guarda. Agora o que eu vou fazer, eu começo a trabalhar esse punho, me empurro, abraço a cabeça, seguro. Levanto o meu joelho para fora, dou mão com mão. E agora eu vou jogar a perna de baixo, dele atrás das costas dela. Eu vou fazer esse movimento, esse movimento. Sentei, agora eu puxo ela para cima de mim, coloco outro gancho, cheguei nas costas. Já procuro um estrangulamento das costas. Sem tiros, ela deixou o braço desse lado porque ela queria empurrar meu quadril. Abraço a cabeça, domino o punho, empurro na barriga, puxo um pouco, dou um passo maior, sento, seguro minha canela, apoio o joelho no chão, fecho o triângulo por cima e finalizo ela por cima dela. Guarda bíceps, eu vou jogar guarda bíceps por fora, entro a meia guarda, assim que eu entrei a meia guarda, eu fecho aqui a meia guarda daquele lado. Assim que eu fecho a meia guarda, eu solto essa pegada, vou na calça dela e agora eu vou jogar tudo ela para lá. Então eu puxo ela para mim e raspo ela aqui. Assim que eu raspei, tiro a perna do meio e vou subir. Estou passando a meia guarda, quatro dedos dentro da bola, dedão dentro do outro lado, assim ó, pegada de beisebol. Assim que eu passei, escorreguei, passei, eu faço aqui ó, jogo meu cotovelo para dentro e caio com as costas no chão, virando as pernas para ela e torcendo a pegada aqui ó, e vou andando finalizando. Segurei, abaixei, levantei, domina a gola de um lado, manda do outro lado, vou tirar o peso de uma perna, fazendo ela rodar, empurrando o rosto dela. Então eu tiro, rodo, ela cai no meio das minhas pernas, passo a perna por cima dela, abraço, punho, finalizo no lindo armiloto. Gancho embaixo da perna, gancho por fora, dominando a calça. Agora o que eu vou fazer ó, eu vou pisar e vou chutar ela com esse pé da bunda aqui ó, para ela apoiar a mão no chão. Então eu posso puxar na manga ou puxar na gola. Assim que ela apoiou a perna no chão, eu levanto ela com essa perna e recolho o meu joelho para baixo assim ó. Vou fechar o triângulo, passar por baixo dela, aí aqui tem a leg lock. O segredo, coloco o calcanhar embaixo das minhas axilas e dou a barrigada. Estou lutando, ela está com a minha guarda fechada, vou fazer o arco em presta daqui da minha guarda. Solta a lapela dela do lado que eu estou ó, soltei a lapela, entreguei para a mão que estava na cabeça. Então como que eu vou fazer isso? Eu alivio um pouquinho o peso e jogo tudo para lá. Assim que eu joguei, abraço a cabeça a mais e ajusto. Importante essa posição estar ajustada. Para ajustar, eu tenho que puxar meu cotovelo para próximo de mim e para perto do ombro dela. Assim que eu puxei, eu abraço a perna dela ou seguro na calça, caio para trás. E agora eu jogo a perna por cima do ombro dela. E aí agora eu vou estrangulando ela. Estou fazendo o guarda. Coloco a mão aqui dentro para rodar, para começar a atacar a perna dela. Ela defende colocando o cotovelo e segura essa perna aqui. O primeiro armlock que eu posso dar é puxar e dar uma armlock assim. Ou o segundo armlock que eu posso dar é eu puxo e cruzo minha perna na frente do rosto, trazendo ela e finalizando. Ela está entrando na guarda dela arriba, domino a canela, aperto do calcanhar, gola do lado que ela está entrando. O que eu vou fazer? Afundo a perna, bato direita no calcanhar, faço, pego em drag e começo a passar, rebrando o pano. Guarda a bíceps, rodo tudo, vou fazer junto com a guarda dela arriba. Então a perna passou por baixo do bíceps e entrou lá dentro na guarda dela arriba. A outra perna vai entrar um ganchinho na frente da canela dela. Agora eu sento e agora eu vou puxar a perna dela para lá e derrubá-la para cá. Então passa esse movimento. Cair aqui ou eu subo ou eu venho com a mão no tríceps, puxo mais para dentro e vou pôr o bloco de lado aqui. Quando ela está com a mão aqui nas costelas, travo o tríceps, fecho minhas costelas e agora eu vou colocar o meu joelho perto do meu pulso, fechando aqui assim, desse jeito. Então eu fecho e dou um upa e aí acabo finalizando o armilove. Agora cruzada, puxo toda a manga, assim que eu puxei, o que ela quer fazer? Puxar de volta para lá, assim que ela puxa, subo, empurra a mão e raso a língua americana. Guarda a borboleta, vou dominar aqui, os dois cotobos fechados, vou vir tudo para um lado, cabeça no chão. Vou dar uma turma de volta para trás, assim que eu dar uma turma de volta para trás, eu vou jogar minha perna por cima, fechar e cair um leg lock ou uma chave de copo enorme. Estou aqui na guarda fechada, apoio o cotovelo no chão, subo o máximo que eu consigo, bato aqui. Assim que eu bati, eu tenho que bater o suficiente para chegar no queixo dela. Cheguei no queixo dela, agora eu vou voltar puxando ela, enfio a mão aqui dentro e raspo, torcendo o rosto e subindo. Solta a lapela do lado do braço que está aqui, bem grande, braço cruzado, vou pegar a lapela e vou trabalhar aqui, bem cruzadinho. Agora eu começo, piso no quadril, vou para o armlock. Assim que eu encaixar o armlock, se ela começar a pesar muito e a querer defender, eu abro a mão do armlock, abraço a cabeça, pego a lapela e agora eu piso no chão e começo a puxar, estrangulando ela ou só raspando e subindo. O que eu quero fazer? Eu quero puxar o pé dela e torcer o pé dela assim, para pegar as costas. Então o que eu vou fazer? Estou aqui na lateral, coloco joelho no meio das costelas, piso no meio da perna dela. Agora eu trago o pé dela para mim assim, desse jeito, ao mesmo tempo eu estou com cinto de segurança. Então eu trouxe o pé, torceu o joelho, caiu para o lado, caiu para o lado e começa a trabalhar. Posso colocar já um gancho, vou arrumando o quadril, coloco outro gancho e assim eu estou nas costas. Estrangulamento cruzado em pé, estou aqui, entro a mão cruzada, lá dentro, quatro dedos dentro da gola. Agora eu vou vir com o dedão para dentro da outra gola, quatro dedos para fora, desse jeito. Puxo para baixo, os cotovelos tem que vir em direção ao meu abdômen e agora aperto um pouquinho. Joelho na barriga, vou passar a mão frente da canela, abracei com o bispo, segurei na faixa ou na calça, domino outro punho, agora eu piso no chão e saio de quadril, estico a perna, saio de quadril, vou empurrando o peito dela, subo, dominando e passando. Todo tempo com a pessoa, a pessoa enfiou a mão aqui embaixo. Posso dar uma chavinha nela? Vou com a mão por cima. Se o cotovelo dela estiver dobrado, consigo torcer o cotovelo dela para o alto. Se o cotovelo dela estiver reto, dou uma chave reta aqui, acaba machucando. Entra o relógio aqui, a mão na frente do rosto, pego a bola do outro lado. Assim que eu peguei, ajusto, passo a perna por cima da cabeça e jogo a perna para trás. Montou, não vou ficar com as pernas assim, vou sempre esticar a perna, segurar a calça, vou virar de lado, posso puxar e prender só a ponta do pé, a perna de fora para dentro. Prendi a ponta do pé, vou começar a empurrar e a virar o quadril para o lado. Agora que eu posso, eu esgrivo ela e agora cheguei na meia guarda. Segura a manga, entra aqui, abro a perna para encaixar a amoplata. Assim que eu abri, ela segurou aqui, dei da minha perna para eu não rodar. Vem com a mão por trás do tríceps, puxo e ajeito, arme logo. Quiro, joga o cotovelo para cá, abraço a cabeça dela, avanço meu joelho por cima do braço dela aqui, para fazer com que o braço dela fique para o outro lado. Assim que eu for para esse lado, agora eu vou avançar meu joelho por cima da barriga dela, pouso no chão, puxo a cabeça, encaixo o triângulo. Peso, fecho o triângulo, posso finalizar a norme logo na mão de vácuo, na americana. O pessoal está de quatro apoio, mão do lado das pernas, por baixo das axilas. Cheguei aqui do lado do rosto, passo a perna por cima da cabeça, solto a minha lapela do lado da perna e entrego para a minha mão. Essa é a hora que eu sento no chão, passo a outra perna por cima da cabeça e finalizo jogando o meu tronco para trás. E aí, Zé, voltou, né? É? Voltou para mim. É? Não, agora... Não sei. Pô, gente, você está melhor? Estou. Já despistei. Aqui o nicho.